Onde é o nosso abacaxi? Não tem. Qual é o pé de abacaxi? É um pé grandão. Tem ali na frente. Tem aqui na frente que a gente pegou. Seria a palmeira. Não, é algo parecido com a palmeira. Nasce quantos abacaxi por pé? 42? Quais são as opções? Nenhum. Tem três? Depende da... De um a dez. Três? Boa, acredito que são importados. É, se for... Eu já acho que nasce na terra. Se for um abacaxi argentino. Abacaxi argentino? Seria um churruquinha azedo, né? Ele vai estar na internet hoje pra saber como é que é o pé de abacaxi. É, vou ter que... Google, né? Google, vou ter que... Tá tempo de lá pesquisar? Pô, mentira a internet já era, tipo... Acabou a minha vida, né? Acabou, meu. Como é que é o nome do pé de abacaxi? Aquitibus abacaxi. É, exatamente. É o nome... Passou até o nome científico já. Arquitibus abacaxi. Arquitibus... Arquitibus abacaxi. Arquitibus abacaxi.